Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo esse nosso segundo vídeo de revisão. Então, hoje a gente vai falar sobre células-tronco. Então, o que são células-tronco? São células com a capacidade de se transformar, ou seja, se diferenciar em qualquer célula especializada do corpo. Elas são capazes de se renovar por meio de divisão celular, mesmo após longos períodos de inatividade e induzidas a formar tecidos e órgãos com funções especiais. O principal objetivo das pesquisas com células-tronco é usá-las para recuperar tecidos danificados por doenças ou traumas. Então, é uma célula indiferenciada que tem a capacidade de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, isso é uma célula-tronco. Tronco está lá embaixo, tá? Tipos. Nós temos células-tronco adultas. Aonde que eu encontro? Então, no indivíduo adulto, eu tenho células-tronco. Aonde que eu encontro? Na medula óssea. Que é o interior dos ossos, principalmente ossos longos e chatos, como o fêmur, como o externo, que é esse osso do peito. No sangue, no fígado, no cordão umbilical, na placenta, tá? Então, a mulher gestante, assim que ela dá a luz, né? Então, lá no cordão umbilical e na placenta dela, eu tenho células-tronco adulto. Só que essas células adultas, elas têm uma limitação na sua capacidade de diferenciação. Então, as células aqui, ó, do sangue só vão formar outras células sanguíneas, tá? Então, tem uma limitação. Não vou conseguir pegar uma célula do fígado e fazer ela se transformar em um neurônio, que é uma célula nervosa. Então, ela tem essa limitação na sua capacidade de diferenciação. Então, nessa figurinha aqui, nós temos aqui, ó, a medula óssea, né? Então, ela vai originar células sanguíneas, tá? Então, ela tem aí uma certa limitação, tá bom? E o outro tipo de células embrionárias, o outro tipo de células-tronco que nós temos, são as células embrionárias. Aonde que elas são encontradas? No embrião humano. Elas possuem grande capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de célula, tá? Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal já autorizou pesquisas com embriões humanos. Aí a gente entra numa questão de ética, né? A chamada bioética. Até que ponto é ético eu mexer com embriões humanos? Porque o embrião, ele tem aí toda a sua potência para se transformar no indivíduo, né? Ele tem todo o material genético que é necessário para construir esse indivíduo. Então, o STF também limitou aí alguns usos, né? Só embriões que já foram descartados pelos pais, que fizeram inseminação artificial. Embriões que estão congelados há mais de cinco anos. Os embriões com defeitos genéticos e uma série de coisas. Só que esse debate, ele é longo. Ele ainda não está encerrado, né? Principalmente as religiões, elas são contra, né? Aí os vários segmentos são contra por N motivos. Na nossa aula de hoje, a gente não vai entrar muito nesse mérito do que é ético, do que não é. A gente vai discutir o que são células-tronco, tá bom? Então, células-tronco de dois tipos, adultas e embrionárias. Já as células-tronco embrionárias, elas são então ketote, podem ser o ketote potentes. Elas são capazes de se diferenciar em vários tipos de tecido, inclusive placenta e anexos embrionários. São encontradas nas primeiras divisões do embrião, por volta do terceiro ou quarto dia depois da fecundação. Quando esse embrião tem aí aproximadamente 32 células. Então, teoricamente, cada uma dessas 32 células pode se transformar em qualquer tipo de célula humana. Já existe também as células-tronco embrionárias pluripotentes. Elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de tecido, com exceção de placenta e dos anexos embrionários. Elas são retiradas do embrião por volta do quinto dia depois da fecundação. Então, a ketote potente é terceiro e quarto dia. A pluripotente no quinto dia, quando esse embrião tem aí aproximadamente 64 células. Então, essa célula só não tem capacidade de se transformar em placenta e em anexos embrionários, mas em qualquer outro tipo de tecido humano. Então, como que funciona esse negócio de extrair célula-tronco de embrião? Então, ocorreu a fertilização aqui em vitro, a união do óvulo com espermatozoide, isso lá no laboratório. E aí, depois da fecundação, já eu tenho então a primeira divisão celular, então eu já tenho um embrião. Então, quando ele está no estágio de blástula, quarto, quinto dia de desenvolvimento embrionário, eu então vou lá no interior dessa massa de células e retiro. Aí eu faço uma cultura de células-tronco não diferenciadas. E aí, por estímulos de choques, de repressão, de repressão de genes, eu consigo fazer com que essas células se diferenciem, por exemplo, em células musculares, em células neurais, em células sanguíneas. Possíveis aplicações. Para que que os cientistas mexem com célula-tronco? Então, a gente tem inúmeras possibilidades de tratamentos de doenças com o uso das células-tronco. Por exemplo, câncer. Eu posso reconstruir tecidos que tiveram que ser retirados cirurgicamente por conta de câncer. Então, teoricamente é possível fazer isso. Na osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença onde o osso vai perdendo cálcio e vai ficando poroso e por isso muito frágil, muito quebradiço. Tem como repopular o osso com novas células que vão impregnar cálcio ali. Diabetes. Vai ser possível infundir no pâncreas novas células que produzem insulina. Porque o que é diabetes? É quando o pâncreas perde a capacidade de produzir esse hormônio aqui, a insulina. Então, as células beta lá do pâncreas, elas perdem a função. Então, com o uso das células-tronco, seria possível induzir esse pâncreas a produzir insulina. Cegueira. Eu poderia colocar essas repôs, né? Células da retina, dependendo do tipo de cegueira que o indivíduo adquiriu. Doença de Alzheimer. Isso daqui já tem sido feito em países europeus aí que tem uma ciência bem avançada, né? As células-tronco são injetadas em regiões do cérebro e muitas vezes barra o desenvolvimento da doença. Então, não deixa que a pessoa progrida e perca toda a sua memória. No Parkinson também, que é aquela tremedeira, né? É possível você conseguir introduzir células-tronco nas regiões cerebrais que produzem a dopamina. Porque o Parkinson é falta de dopamina desse neurotransmissor. Então, a pessoa começa a ter aqueles tremores, né? Então, isso ainda não é feito, gente, tá? O que a gente tem mais aqui é só com o Alzheimer, tá? Mas as pesquisas progridem pra que a gente possa tratar. Principalmente a questão do diabetes. Porque diabetes é uma epidemia mundial, né? A gente fala só da epidemia do coronavírus, mas tem uma outra epidemia aí que é a do diabetes. Que tá muito relacionada aos hábitos alimentares e a falta de atividade física. A vida moderna que nós levamos, né? Então, uma aplicação odontológica, né? Seria você conseguir produzir um novo dente, um dente permanente. Pra isso, você tem que guardar o dente de leite da criança, né? Quando ele cai, imediatamente, quando ele cai, ele tem uma polpa lá dentro dele. Você teria que levar no laboratório, né? Onde eles vão coletar isso e produzir essas células-tronco e deixar elas ali armazenadas. Se porventura, lá na frente, com seus 30, 40 anos, você perdeu um dente por um trauma, um descuido, né? Não escovou, deu cá e o dente caiu. É possível você ir lá onde você armazenou suas células-tronco e colocá-las aqui, ó. E elas vão, né? Estimular e produzir um novo dente. Ó, que delícia! O país dos banguelos, como é o Brasil. Só porque isso é um tratamento caro, né? Muito caro. Hoje em dia, algumas... Alguns bancos em São Paulo, bancos de sangue, eles armazenam o cordão umbilical. Para que essa criança, no futuro, tenha acesso às suas células-tronco embrionárias próprias dele, né? Então, tem que pagar para manter isso congelado, em hidrogênio líquido. Então, tem todo um custo. Mas, lá na frente, tem um benefício. Se essa futura criança, esse adulto, tiver alguma doença genética, é possível tratar com essas células-tronco. Mas, aí, nós temos a questão ética, né? Que eu já tinha comentado com vocês, né? Nós temos uma ala conservadora que proíbe toda e qualquer pesquisa usando embriões. E uma ala que, não, vamos lá. Nós temos que, em nome da ciência, descobrir tudo, né? Por quê? Porque o embrião, ele tem todo o potencial para se transformar num indivíduo adulto. Para obter a célula-tronco, eu tenho que destruir aquele embrião. Então, aí, entra essa questão da bioética, que não é muito hoje o nosso assunto. Mas, vamos lá. O principal desafio ético no tocante à obtenção das células-tronco embrionárias para uso terapêutico, singe-se à origem das mesmas. Há quem julgue que o embrião é defensável por se constituir em um ser geneticamente único e irreprodutível, pertencente à espécie homo sapiens. Contrariamente, há quem defenda que o pré-embrião constitui-se somente em um conjunto de células, sem qualquer semelhança com uma pessoa e, além do mais, destituído de autoconsciência. Então, essa briga aí, né, entre ética, ciência e religião, ela sempre vai existir. O importante de hoje é a gente entender o que são células-tronco, quais as principais diferenças entre elas e saber que no mundo estão havendo, né, está ocorrendo aí pesquisas com células-tronco, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima!